Olá pessoal, eu sou o professor doutor Anderson Mello, um dos especialistas em reprodução humana do Cefep, a clínica de medicina reprodutiva do Ribeirão Shop. E nesse vídeo o assunto é a gestação pós-vasectomia. É um tipo de contraceptivo masculino considerado irreversível, onde ocorre a interrupção do sistema canalicular dos órgãos genitais masculinos. Existe uma estrutura, conhecida por ducto deferente, que liga uma região próxima ao testículo, a uretra, por onde se exterioriza os espermatozoides, e a vasectomia consiste justamente na interrupção desses ductos, conhecidos como ductos deferentes. A princípio, a vasectomia é considerada um método irreversível, mas hoje existem alguns procedimentos cirúrgicos que podem restabelecer a permeabilidade desses canais e permitir que o homem volte a ejacular espermatozoides em concentração e qualidade normais. Então hoje, para esses homens, existem dois procedimentos principais. A própria reversão do sistema canalicular, ou então a fertilização em vidro. Para isso, é importante avaliar alguns fatores, que incluem a idade da mulher, a reserva ovariana, ou seja, o potencial reprodutivo feminino, e o tempo em que foi realizada essa vasectomia. Sabidamente, quanto mais longo o período entre a realização da vasectomia e a tentativa de reversão, menores são as chances de se obter a recanalização dos ductos deferentes e a gestação natural. Então, em termos gerais, se um homem fez a vasectomia há menos de 5 anos, a reversão pode oferecer uma restauração da fertilidade em torno de 90%, com uma chance de gravidez em um ano de aproximadamente 70%. Se a vasectomia foi realizada entre 5 e 10 anos, a reversão tem sucesso em aproximadamente 70% dos casos, oferecendo a possibilidade de gestação em um ano em torno de 50%. Se o procedimento que interrompeu os ductos deferentes foi realizado entre 10 e 15 anos, a permeabilidade pode ser restaurada em torno de 30% dos casos e a gestação é alcançada em um ano em torno de 40% dessas situações. Agora, se a vasectomia foi realizada há mais de 15 anos, uma tentativa de reversão pode oferecer um sucesso em torno de 30%, mas as taxas de gestação espontânea em um ano são menores do que 15%. Então, o tempo que o paciente fez o procedimento da vasectomia e a tentativa de reversão é fundamental na hora de decidir pela reversão ou pela fertilização em vida. Um outro ponto importante é que quem opera, espera. Então, quando é feita a reversão da vasectomia, também é importante avaliar a idade da mulher e o potencial reprodutivo, a reserva ovariana, visto que muitas vezes a companheira desse paciente vasectomizado está numa fase do seu próprio declínio reprodutivo, geralmente depois dos 35 anos, e a reversão da vasectomia não se torna uma opção atrativa. Então, como vocês puderam observar, é importante na hora de decidir entre a fertilização em vidro e a reversão nos pacientes vasectomizados, uma avaliação completa do casal, incluindo não somente o homem, mas também aspectos relacionados à parceira desse paciente. Bom, e naquelas situações onde não é possível fazer a reversão da vasectomia, seja pelo tempo que se passou na realização desse procedimento, ou seja, por fatores femininos, como é possível se obter espermatozoides nos homens vasectomizados. Para isso, existem procedimentos de obtenção cirúrgica dos espermatozoides. Através de uma agulha bem fininha, o urologista pode introduzir essa agulha numa região próxima ao testículo, conhecida por epidídimo, e ali ficam armazenados espermatozoides, que podem ser utilizados para fertilizarem os óvulos no laboratório de fertilização. Caso não ocorra espermatozoides no epidídimo, o mesmo procedimento pode ser repetido no testículo, e caso também não tenha espermatozoides, pode ser ainda realizada uma biópsia testicular, que pode, na maior parte dos casos, oferecer espermatozoides com quantidade e qualidade suficientes para se obter uma gestação através da fertilização em vidro. Continuem nos acompanhando no nosso canal do YouTube, que em breve teremos novidades para vocês.